Olá, pessoas lindas do nosso coração. Aqui é o Túlio, junto com o Iago, Gabriel e Marcela. Gente, estamos de volta… O que a gente vai fazer isso aqui? Isso. Com o Mario Party e o Jambore! Aqui no canal, o episódio passado… Ai, gente, eu não vou falar do episódio passado, não, porque… Em algum episódio, em algum momento dessa saga… É, mas nessa série estamos testando os joguinhos à parte, dos tabuleiros. E servimos comidas, comidinhas. Servimos. E agora a gente vai dar uma olhada na fábrica do Toad pra ver o que tem de bom nisso aqui, ó. Incline os joicos para operar a máquina e levar a bola ao objetivo. Meu Deus, o que é puzzle. Aqui o segredo é trabalhar em co-op. Ai, meu Deus. O que é isso? Você só saberá quando estiver pronto. E o Toad… Here I go! Here I go! Vamos lá. Se vocês estão curtindo essas gameplays de Jamborei aqui no canal, gente, não esquece de deixar o like, é muito importante pra gente, é importante pra avaliação do vídeo, muito obrigado. Trabalho em equipe para levar a bola até o objetivo. Ao jogar, mantém a distância das pessoas e objetos ao seu redor. Entendi. Vamos lá. Ah, Vertica, ótimo. A música de palhaço. Né? E aí, Toldo? Olá, essa é a fábrica do Toad. A gente, desculpem ter deixado vocês esperando, por favor, entrem. A gente cabe nessa portica aí? É, o Bowser, né? Aqui são fabricados os itens usados por todos. As bolas são nossas matérias-primas. Ui! Trabalho em equipe para transportá-las até o objetivo. Depois que carregar três bolas por todo o caminho, vamos ver qual item vocês conseguirão criar. Ah, tá. Vixe, gente. Abstrato. Nível 1. Nível 1. Fundamentos. Nossa, gente, tem vários níveis. É pico parque. É pico parque. É pico parque. Desbloqueou extremo. Vou pra cima e pra baixo. Ah, tá aí, Toldo. Ai. Que? Assim, ó, você tem que deixar o Joyco errente ao seu rosto. E você movimenta pra cima e pra baixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Pra cima e pra baixo. Não consegui. Assim. Aí, ó. Ah, tá. Nível 1. Fundamentos. Aqui, ó. Bem bonitinho. A pedrinha. Aí, ó. Tranquilinho. Vibes. Ah, dá pra quicar ela, ó. Caralho! No! Meu nome do Gabriel. Tum! É, meu nome do Marcelo. Fim. Nossa, que difícil. Gostei. Esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram. Ah, vai mudando a posição. Agora tem que fazer a bolinha Kikal. É. Kika. 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 Bate, bate. Ih, ficou toda. Poxa. Kiko toda. Poxa. Isso. Isso. Kiko toda. Opa. Kiko. Oh, oh. Aí. Eeeeee. Ó, tá vendo. Como é que é legal? Para, Gabriel. Vou te bloquear. Meu Deus, gente! Tô fazendo com muita força, ela volta. Tem que esperar eu ficar mais pro lado, é. Da esquerda. Isso. Vai! Boa. E a verdade é um pouquinho? Vai! Vai! Gostou? Foi que gostasse. Eu amasse. Ah, tá muito copy, né? Eu tô vendo copy, todo mundo jogando pra mim de volta. Nossa! Duas vezes agora. Fundamentos. Fundamentos. Nossa senhora. Esse fundamento aqui já tá muito avançado. É. É. Ué. Eita bolinha. Boa! Nossa, essa bolinha, ela vai numa lentidão. Que meu Deus do céu, que preguiça. Levanta um pouquinho o azul. Não, vai. Ah, desculpa. Desculpa! Perno de bolinha, hein? Viu? Não, era pra eu dar azul. Aí, ó. Gostou do laca? Ó. Ó. Gente, não fica mexendo de cima, não. Ó. Ó. Quer que abaixa um pouquinho? Isso. Agora desce. Agora desce. Isso aí, 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 aí. Ah, você é o azul. É o movimento da sanfoninha. É. Um pouquinho mais pra cima. Mais pra cima. Mais pra cima. Isso. Boa. Ah, gente. Abaixa a televisão e escuta pelo telefone. É. Ah, fundamentos. Fundamentos. Ah, conseguimos. Por que a gente montou a final com três bolas? Meia noite, eu te conto. E aí, Toldo, o que vai ser? Um dado. Você tem dado? Agora temos. Concluído. Dado normal. Quando você pensa em Mario Party, você pensa em dados. Isso. É a essência do jogo. Normal, gente. Que lacre. Lacro. Lacro. Gostei. Você desbloqueou a conquista. Estreia na fábrica do Toad. Legal. Tá. Não tem nível mais difícil, não, gente. Tem, tem. Claro, tem. Tem 10 níveis. A gente jogando fundamentos. É. Esse aqui, ó. Esse aqui foi fundamentos. Ah, esse eu achei bem facinho. Movam para a esquerda e para a direita. Tá. Né, você faz assim também. Tranquilinho, gente. Tranquilinho. Tá bom, já entendi. Ok. Pelos anos. Ah, tá. Isso é o quê? Ó a bolinha, você vai demorar bem século para colocar a bolinha. Vai. E ela não vai. E ela vai. Que isso, gente. Que que é isso, gente? Isso chama... Falta de paciência. Certeira. Mirou no buraco e foi. E foi. Cirúrgica. 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 Ih, gente. Isso tem mal na porta. Ai, meu Deus. Ai, estamos ficando amarelo. Nossa, isso vai ser um porre. Nossa, vai. Vai ser impossível, gente. Vai. Não, não é possível. Nós somos guerreiras. Ó, ó, ó. Nossa, a gente vai pôr ela em cima. Não. Calma que ela volta. Pra mim. Ah, mas como? Já era. Vai ter que voltar tudo, né? Vai. Nossa. Aí, ó. Isso. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho que tacar ela com força para ela subir. Isso. Noa. Viu? E aí, gatas? Qual é que vai ser? Ai, carai. Boa. Calma, calma, calma. Não, amarelo. Dá um tibum nela. Calma. Calma, tibum. Calma. É, dá um tibum. Ah, no botão de peça. É, eu achei que fosse. Dá um tibum. É tuqui. É tuqui. Dá um tibum. Vai. Isso aí vai ser lacre também, ó. Tranquilinha. 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 Nossa. Dá um tibum aí, ó. Vamos, Azulzinha. Boa. Eu fui agredida. Eu fui agredida. Vai pro outro lado. Vai pra direita. Amarelo. Pum. Pronto, gente. Calma. Não, essa foi a mais massa, gente. Vocês estão muito afobados. Eu fui agredida. Eu fui agredida. Aqui já tem que fazer assim, entendeu? Aqui vai assim, ó. Não. A pressa é a inimiga da perfeição. E com três bolas, o que a gente faz? Um dado. Não, pelas cores deve ser… Agora é uma caixinha. A bandeira da Itália. Ah, luva. Que luva é essa? É a luva de duelo. É a luva de duário. Luva de duelo. Desafie algum adversário para um duelo de monedas. Monedas. Lindo. Nossa, a felicidade deles por terem feito um item. Não, a França que é dessas cores. A Itália é verde. É, a gente é sobre. Gostou do mecanismo? É, que mecanismo. É o mecanismo aqui. Girem. Ai. Girem. Girou todas. Tá bom, gente. Entendi. A paciência da gatinha. 100%. Poucas ideias. É o Iago. 100%. Vai. Eu vejo que tá meio torto ali. Ai, vai, gente. Sim, o meu também tá bem… Ai, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Eu fui burrita. Só deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Não funciona muito não. Vai, bola. Ai, foi. E foi. E foi. Gente, esse jogo tem que jogar assim, sem paciência, entendeu? Totalmente sem paciência. Tá certo. Essa juventude sem paciência de hoje em dia. Gira, girou. Meu Deus, meu jogo que eu girando, eu não sei fazer nada. Olha isso, eu tô parado. Quem que você é? O azul, né? Velho, eu tô parado. Só deixa ela aí, é. Calma. É, só deixa ela aí. É, não. Empurra. Isso. Maceta ela. Olha isso aqui, eu vou deixar o jogo comparado. Vai, vai, bolinha. Ele tá girando. Gata, ele tá trimelicando porque você tá trimelicando. Eu tô vendo sua perna balançando. Ele tá girando. Não, gata, você tá trimelicando. Ele tá girando. Gata, é porque você tá trimelicando, Iago. Túlio tá... Ele tá na mesma posição. Ele tá girando. Para de expor o switch, olha como é que balança. Olha como é que tá balançando todo. Expor o switch. É a magia do jamburi. É a magia do jamburi, Iago. Vai, Gabriel. A gente, Gabriel. Boa. Sim. Velho, o sessão de movimento desse aqui tá tipo assim. Não. É, devia ter a opção de dar uma recalibradinha, né? Dinha? O negócio assim. E ele durante o tempo, girando. Ó, de novo. Para com isso, Iago. Gira, girou. Ele tá girando sozinho. Vou dar no C, ó. Toma. Toma. Oi. Toma. 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 Boa. Isso, time. Toma. Isso. Eita, como vai a bolinha. Eita, como vai. Isso. Passimônia. Passimônia. Agora eu... Tá de noite. Isso, Gabriel. Isso, isso. Só as multas chegando. Ai. Equilibrio, Gabriel. Sem impressão. Sem impressão. Sem impressão. Não, agora tá com... Isso. 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 Viu? Que isso. Que foi? Isso. É o Iago, hein? Querendo... Lacar o suíte. E aí, qual bandeira que é essa? Essa é a bandeira da... Bélgica. Cereja. É, é uma cerejeira. Ó, o espelho. Nossa, é um espelho feio. Só uns itens que não saiu. Concluído. Ouro é do outro mapa. Troca de lugar com o adversário. Não, acho que isso aí tem... Normal. Normal, é. É porque antes não era o espelho, né? Normal... Novo, né? Tipo assim. É, porque ela tá na caixinha. É. Muito bom, gatinhas. A gente faz mais um. Ah, por favor. Uai, tem três minutos. Próxima área. Quatro de dez. Então a gente faz até o cinco. Ó, ó. Passa um vitor com as hélices. Beleza. Ok. Ah, gente. Isso aqui é tranquilíssimo. Nem precisa de mexer rápido pra fazer vento. Sim. Nossa, esse realmente é... Pelo amor de Deus. É bem. Esse aqui tá mais fundamento do que qualquer outro. Não, Nintendo. Isso aqui é nível 4 Nintendo. Nossa, esse tá bem. Gente, mas é a primeira fase do nível 4. Respeita Nintendo. Ainda assim. Eles não tem muito como errar. É. Ok. Vai. Descendo a ladeira do meu coração. Não. Você disse então. Não pode cantar essa música. Não pode não? Não. Ah, é verdade. É proibida. Vai, Gabriel. Sopra. 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 Isso. Sopra a Zuzinha. Sopra a Zuzinha. Sopra a Zuzinha. Sopra a Zuzinha. Boa. Olha. Gostaram? Olha. Nossa, gente. Essa tá ridícula. Meu Deus. Nossa. Fundamentos 2.0. Fundamentos 2.0. Fundamentos 2.0. É pra tal. Imagina a última mistura, ó. Mega difícil. Ia ser engraçado. Ai, de novo. Aí se misturou. Olha, tem dois vento meu, ó. Ah, tem vento. Todo mundo tá com vento. Eu tô sem vento. Não. É tipo alternado. Alguns estão com vento. Vai, sopra. Isso. Não, não, não. Ai. Sopra, sopra. Sopra, 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 sopra. Isso. Isso. Putz. Agora a bola vai. E aí ela vai pensar se ela quer. Olha o nome do nível. Deixa o vento te levar. O vento leva eu. O vento leva a bola. Não, né? Vai, vai, vai. Sopra. Aí. 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 Passou direto. Imagina se ela volta tudo. Isso. 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 Foi, ó. Perfeitinho. Parcimônia. Fim. Acabou. Nossa. E o vento levou. Essa aí, ó. Parece da Alemanha. A bandeira da Alemanha, parece. Faltou só o vermelho. É. Asinha. Que bonitinho. Asa de anjo. Que bonitinho. Adorei o suporte de banheiro que eles usaram ali. O suporte do banheiro. É. Asa de anjo não. Asa de paracru. Ô, Toad. Tá moleza, hein, Toad. Vamos fazer mais um. Tá moleza. Vamos fazer até a metade. Ok. Ai, meu Deus. Ok. Sabe o que a gente falou que tá moleza, hein? Nossa, realmente. Não, aqui ó. Vai. Vai cair do cano e você faz a ponta. Foi. Não, gente. E aí eu faço assim. Gostaram? Isso. Faz a pontinha, Ian. E eu simplesmente fui parado. O Gabriel vai quebrar o braço. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Gabriel tá quieto. O que eu fiz essa partida inteira? Fiquei parado. Muito bom. Muito bom. Ó, misturou tudo agora, ó. Ixi, ixi. Eu sou esse aqui, ó. Nossa, tá, pera. Vai. Vai. E agora? O que eu faço? Vai ter que esperar a bolinha. Ixi. E joga ela pra cima. Ixi. Tá. Não era isso, não. Tá. Arrasou. Tá. O porra de que deu certo. Tá bom. Se era e se não era. Gente, sim por cima. Eu grito sem paciência com essa bola lerda. O importante é o que importa. O que importante é o que importou mesmo. Vai. Vamo lá. Vamo indo. Ó. Quem tá comigo no verdinho? Eu. Ah, eu e o Gabriel juntos, nós somos duplas. Ai. Nossa, que bom que os meninos são pacientes, gente. Porque eu já teria dado uma nessa porra. Já teria. Não é melhor só... Não, calma, calma, calma. Tá, Gabriel e o do You. Mas eu acho que ela vai cair. Vai. Vai, vai cair. Ou... Se inclinasse aqui assim, ó. Isso. Aqui? Isso. Ah, tá. O que o Gabriel fez ali no final. É eu que sou amarelo. Ah, tá. Ah, tá. Eu troquei vocês. Ah. Ah. Tá. Ah. Aí tá inclinando ali, né, Gabriel? Nossa, vocês não querem dar um muro, né? Não. Agora abaixa ela. Aí, aí, aí. Aí só dá um toquinho bem pintinho assim. Isso. Bem pintinho. Nossa. Bem pintinho. Assim, é isso. Bem... Um carinho gostoso na bola. Ih, passou. Vai não, vai não, vai não. Já vai. Ah, faz aí. Agora com você. Nossa parte nós fizemos, né, Gabriel? Aham. Calma, Túlio. Não deixa cair aí. Tô calminha. Tô calminha, olha como eu tô calminha, ó. Dá um muro nela. Ah, nossa, Iago, você é perfeito. É isso aí, ó. Se não fosse o muro, não ia. Não ia. Aí, ó, acabou. Essa aí é a bandeira da Alemanha. Não, a Alemanha não tem azul, você tá doida? É do Brasil, então. Essa aí é a França sem o vermelho, né? Mas não tem preto e azul, não, gato. É a borda. Ah, show a jump. Ah, chama o show. Não, a França é branco, azul e vermelho. Branco, azul e vermelho, né? Branco, azul e vermelho, não tem preto. Então, falei, só faltou o vermelho, não tem preto. É verdade, eu falei, não tem preto. Teve evolução, tiraram. Onde vocês querem dar uma mãozinha? Eita! Que mal é aqui? Como que a gente ia pagar a pizza? Que papo é esse, Tony? Ai, que linda essa asa, eu quero. Bonitas, né? A gente já conseguiu fabricar todos esses, ó. Fabricou, que linda. Ah lá, tá vendo? São vários passos, ó. Que lindo, meu amor, você é muito criativa. Como você é criativa, meu amor. Com as bolas do Toad, a gente fez um dado. É. Com as três bolas do Toad, Mauro. É, tri-bola. Com as três bolas do Toad. Aí, ó. Vamos, seleção diária. Agora que vocês já estão aqui, a gente já pode ir pro nível 6, né? Nossa, ia tudo ficar blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora que vocês viram no nível mais fácil. Ah, agora que você não deu. De tudo um pouquinho, ó. Cadê a... Ah, tá. Aqui, ó. Pera aí. Não, você equilibra assim bem, ó. Aqui, ó. Aqui, sim. Se você for o amarelinho... Ah, tá vendo? Tipo, não controla bem. Olha como é que vocês fazem com o Diagon também, né, meu amor? É isso. Bicho, eu vou ter que dar um... É, dar um tocão nela, assim. Do outro lado, é. Dá um tocão. PÁ! Ah, entendi. Vai, mora. Tocão. Não, tocão. Dá um negócio nela, assim, um tabefe. Não! Do outro lado! Caralho! Assim, não. 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 Aí, vai. Dá um tabefe nela. Não! Assim, né? Assim. É assim, ó. Não! Tomar o controle. Isso. Tabefe. Tabefe. Isso! Isso! Ah! Oh! Jesus! Gostaram? É só tomar ela. Isso! Nossa, vocês enraçaram. Não, aqui é. Aqui eu fui mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Pra controlar essa, você faz assim, ó. Olha aí. Na verdade, não é assim, ó. É, eu tô assim. Segura ele assim e faz assim, ó. Pra você soprar, se você tiver que soprar, você tem que fazer assim, ó. Ó, aí você pode... Aqui. Aqui, ó. Você sopra assim, ó. Dá um soprão. O que eu faço? Aí, movimenta. Só carrega ela. Não, não. Devagarzinho. É? Ah, eu tenho que carregar ela. Isso. Sobra e bate nela agora. Ixi. Deu ruim. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu já caguei tudo. Será que ele mudando a acelerar? Não, aqui não tem. Não, essa bola é lerda. Aí, ó. Pegou. Dá um paf nela. Isso. Boa, gata. Boa. Agora o amarelo dá um... Ai, pera. Vou ter que voltar pra mim. Aí, vai, vai, vai. Venta. Isso. Venta, 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 venta. Nossa. Nossa, a gente arrasou. Arrasaram muito. Nossa, gente. Deste seu like. Nossa. Servimos horrores. Servimos horrores. Nossa. E esse aí? Agora eu sou esse aqui. Eu continuo? É assim, ó. Segura pra cima e faz assim. Vai. Assim, assim. Isso, tá vendo? Assim. Mauro, eu te ensino errado. Ó, ia passar. Pera aí. Não, dá um tabefe ali, ó. Isso. O azul dá um tabefe. Não, dá um tabefe. Não, dá um tabefe. Pra cima. Ah. Isso. Achei que era pra cá. É pra cá mesmo, né? É pra cima. Aí vai. Ah, arrasou. Devagar. Isso, está bom. Carrega aí. Isso, aí o Mauro dá bem bonitinha. Ai, ai, ai. Calma, calma. Ai, ai, ai. Dá tabefe. Devagar. Isso. Não vai, não vai. Tem que vir pra mim. Não, mas bem tranquilinho, ó. Tranquilinho. Tranquilo. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. Não vai. Vai devagarzinho. Tranquila. Tranquil. Tranquil. Isso, aí, ó. Vai, 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 vai. Isso, isso. Vai, vai, vai. Ficou. Êêêêêêêêêêêêêt! Foi assim. Esse pessoal aqui foi, ó. Trabalhando. Aí, ó. Agora com as três bolas do Todoge. Vermelho, amarelo. Vermelho, branco e azul. A gente faz a... Holanda. É mesmo? É. Aí eu falei com uma certeza. Holanda. Ó, o saco do Todoge. Com três bolas, o saco do Todoge. Com três bolas. A gente faz um saco. O saco do Todoge. É isso, galera. É um saco do Toysse. Vídeo como elas são diferentes. Estudar é muito importante, viu, gente. Meu Deus do céu. Se fossem duas duas, era a A ou a Beth. Aspirem, aspirem. Aqui é aspirador, hein. No cabelo dela. Tem que apertar? Mirem, depois dispare. Nossa, tem muitas informações. Tem que apertar? Disparar com esse aqui, eu acho. Inspire fogo. Como é que mira? Peraí. Eu também não entendi. Peraí, eu não presto atenção. Ah, mira depois. Eu amo isso. Doido, hein. Agora mira. E atira. Boa. Aí eu faço assim, ó. Aí eu mirei errado, Mauro. Perdão. Mas ele tá reto assim como eu faço. Ele já vai. Aí já vai, ó. Aí você mira bem gostosona. Isso, isso. Perfeito. Os controles deles são estranhíssimos. É porque eu achei que a gente também... Eu tava todo tosse com isso. Eu também tava, exatamente assim. Uma bola. Meu Deus do céu. Nossa, o final vai ser comigo, olha. Que perigo. Inspire aí, irmão. Você presta atenção aí, mano. Nossa, irmão. Tem que expirar, né gente? Tinha pressão daqui. Tem que expirar. Aí. Boa. Nossa, cara na boca dela. Isso, primeiro você chupa a bola do Toad. Agora depois você cospa a bola do Toad. Isso. Isso. Ficou par calor pra alguém. Ih, não. Não pode. Vem, vem. Boa, boa, boa. Eu sou bom no estimirar, menino. Olha aí, ó. E aí, Marcelito, como é que vai ser? Minha irmã também vai ser boa. Ali, ó. Só aqui. Ó, ó, ó. Vai bater aí, não? É, mais pra cá. Mais pra direita. Isso, mais um pouco, mais um pouco. Aí. Ih! Não, tem que ser mais. É, porque tá batendo no no cantinho. Aí, aí, aí. Boa. Ae! Eu amei esse. Muito bom. É divertido, é divertido. Ficar sugando e cuspindo, suga a calma do Toad. Nossa, cada um vai ter dois agora. É. Vai! Vai! Nossa! Ó! Já mandei direto pro Mauro. Ó! Eita, nois! Vai, gente. É pra esquerda mesmo. Isso, isso, isso. Aí, deixa o Lucas inspirar. E eu inspiro também. É difícil de controlar, né? Tem que ser muito cuidadinho. Aí, vai. Nossa, que perigo! Pronto, pronto. Pronto, pronto. Agora. Ó! Aí, aí. Boa! É, gente. A bala demais, né? Um pouquinho mais pra cima. É, isso. Mais pra cima. Aqui, vai bater. Não foi, ó. Gente, que lacre, que lacre. Ai, que susto! Nossa, achei muito difícil esse. Foi bom, foi bom. Acho que foi mais difícil até agora. O que as bolas do Tony vão fazer agora? Três bolas dele! Blue balls! Blue balls! Blue balls! Blue balls! Quem já teve? É, rapaz. É dói, não dói? É ruim. É ruim, cara. Mamacuxa! Ai, que linda! Nossa, ficou… Nossa, linda. Ficou linda. Parabéns pra quem renderizou essa concha. Nossa, ficou linda. Belíssima. Todo budget do jogo foi pra isso. É, aquele gif do Tony batendo palma. Tadinho. Gente, tava igual um gif de fórum. E aquilo? Dois picos. Ih, gente. Agora tem chave, tem alavanca, o portão é chave. Ai! Vixe! Eu jogo lá pra cima? É, né? É, primeiro tem que falar. Não, joga pra mim primeiro. Aqui, ó. O verde tem que mandar pra cá. Isso. Perfeito. Perfeito. Boa! Arrasaram. Pegou a chave. Vai segurar. Arrasaram. Arrasaram. Joga com força pra cima. Ah, pra cima. É. Ih, que lacre. Ai, vai cair. Porque tinha que ter jogado com mais força. Ah, eu deveria ter batido também, né? É, então. Você tem que bater com força. Nossa senhora. Não com tanta força. Mas deu. Ai, eu sou assim, gente. Deu, deu, deu. Ai, fui burra. Ih, não bate. A gente não vai. I feel a moment later. Aê, ó. Perfeito. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Uau, uau. Eu nunca conseguiria. Também, né? Um escorregadinho assim. Ficar assim, né? Quando é assim. Aqui, ó. Gato, eu te ensino errado. É assim, ó. E ó, isso. Aí, amo quando tem esse ventilador. Ai, é assim mesmo. Ai, 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 ai. Uau, uau, uau. Vai. Ih, peraí. Não tem que falar não. Um mega toque, ó. Nossa. É assim, ó. Ah, é assim. Eu que te ensinei, então eu vou fazer errado. Pronto, meu trabalho acabou, gente. O meu tá por vista. Isso. Vai com força. Pokémon com força, é. Pra cima. Isso. Mas não, agora vai voltar. Nossa, gente. Eu sou muito difícil. Boa. Boa, boa, boa. Nós ficou parada. Ah, é bom que eu não tenho mais nada pra fazer. Ou tem, né? Eu acho que vai voltar de alguma forma, né? Tem que voltar, é. Quer ver, ó. Vai pegar a chauvinha. Vou dar um tabef nela. Será que é um tabef? Eu vi. Aqui, ó. Como é tabefuda. Ó, dá um tabef. Não, não. Quem que é morel? Eu. Eu tenho que jogar pra lá mesmo. Tem que jogar pra cima. Ah, ele quer jogar pra cima. Não, é que ele vai jogar pra você. Eita, ele tava na frente, viu? É. Mas dava pra dar um... Dava. Eu acho que dava, hein? Ai, que ódio. Ó, que ódio. Ó, que certíssimo. Boa. Boa. Ih, um tabefinho. Tá tudo baixo. Boa. Boa. Gente, essa bolinha, ela vai se manter com lidade. Nossa, gente, mas essa tá lavando. Esse negócio tá cheio de chave. É. Ele só achei chave. Ele é. Let's go. Let's go. Nossa, eu tô com duas daqui, ó. O portão é a chave? Ué, não é. É? Ai, desculpa, vai. Aqui, ó. Perdoa. De boa. Ó, põe. Aí. Eu faço assim, ó. Toma aí o verdinho. O verdinho vai ficar pra cá. O verdinho vai ficar pra cá. Eu faço assim, sim. Eu faço assim, ó. É, porque senão vai bater em você, ó. Entendeu? Aí libera a porta. Isso. Ó, obrigado, hein? Vocês estão inteligentes, hein? Ó, nossa. Vocês são muito... Ah, desculpa! Quase, tá quase. Tem só essa. É, tem que ser bem, bem vibezinha. Assim, né? Isso. Bem vibezinha. Ah! Tão vibezinha. Devagarzinho, devagarzinho, ó. E você? Eu podia ter feito isso aqui também, né? Mas vai dar, vai dar. Toma aí, Toma aí. Aqui, pode jogar pra cima? Ah, entendi. Ai, olha, pronto. Aeeeee! Ai, aeeeee! Ai, aeeeee! Ai, aeeeee! Ai, nossa, não... Vai dar, ó. Vai, irmã. Vai, vibezinha. Arrasou! Não acredita! Arrasou! Devagarzinho. Vai, vibezinha. Foi, Toei! Essa bola deu pra ver, né? Essa bola aí, Toad. A bola dourada do Toad. Eu, hein. Ó, a bola dourada. Era a última, era a boss. Ó, gente. Eu acho que vai ser um cano. Esse aí é Alemanha. Um cano dourado? Se tivesse vermelho, esse é Alemanha. Isso. Já parece um McDonald's? A chave! A chave! Tem trabalho todo pra esse item de lixo! Fofa e solitária, hein? Solitária mesmo! Ninguém quer esse! É. Tadinha da chave! Não, a chave é feia! A chave é feia! Sou tão chimera, Lucila! Ah, não, esse não! Ah, não, esse não! Ah, não! Ah, não! Eu só tô ventando! Nossa, tem muitas coisas! Ah, não. Só isso aqui também. Eu só vento. Ih, o cano mexe. O cano mexe. Olha lá! Isso, 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 isso. Gente, eu não sei como é que chega. Ah, deixa a bola. Dropa a bola. É porque ele iria empurrar a bola, não. Empurra, não. Ah, eu acho que ela vai cair aqui, ó. No meio, entendeu? Ahn? Ela vai cair pro vermelho ali. Na hora que ele passar, você deixa esse negócio empurrar a bola. Mas ela... Aí. Ela vai cair, ela vai cair, confia. Ah, tá. Aí ele empurra. Ah, boa, boa. Calma! Aí, foi. Alguém suga. Não, eu venho aqui, né? Vai dar uma... Joga o vento loucamente nela, assim. Isso! Ai! Ai! Isso! Arrasou! Foi super calculado! Que delícia! Ih, você consegue soprar ela, Mauro? Eu sopro. Só assim. Ah, tá. Sugar, né? É. Soprar, sugar. Nossa senhora! Cai, 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 cai! Meu Deus! Que lacrim! Que lacrim! Que lacrim! Tudo calculado! Gente! Que arraso! Que arraso! Que arraso! Corrida de arraso, dá uma coisa. Corrida de arraso. Nossa. Agora faz duas coisas, né? Ah, isso e aquilo! É isso, gente. Cadê? Cadê a bola? Tem que jogar no... Joga no negócio da amarela. Aqui, ó. Um, dois e vai. Vai. Tem que ser por cima, hein? Não, tem que ser por cima. Por cima? É. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Tá. Ó... Nossa, não é que foi mesmo? Foi, claro. Amo! Arrasou. Claro que foi. Nossa, arrasou, hein? Nuh, que arraso. Claro que foi. Que arraso. Ah, mas... Vou deixar o Marcelo fazer tudo, só assim. É. Deixa pra cá. Vai, vai, vai. Deixa pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode... Você vai fazer isso aqui, ó. É. Ah, não foi. É muito rápida. É. Não é assim também. Não é. A gente tá querendo bugar, né? Os trens. Nossa, me lembrou. E aí, amarelinho? Para com isso que é a faplinha. Sou eu, não. Aí. Vai. Joga, joga ali. Ai, delícia, delícia. Fizemos um total de... Nada. Isso. Não precisamos de outros. Pode ser assim. É o próximo. Colaborei todo. Eu não quero mais ficar com essa droga dessa pazinha. Nossa, é muito chato. Uma pazinha. Mã, mã, mã. Vai. Ó. Nossa, vai cair. É game move. É game move. Ah, é pra lá, então. Ok. Caiu. Nem vi. Game over. Ai, gente. Perdão. Fui burra. Fui burra. Fui burrinha. Pra chave ali. Peraí. 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 Arrasou. 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 Ai, ai, ai. Esse é difícil. Esse é muito difícil. Porque se ela cair, a gente vai ter que gravar de novo na hora. Pelo menos a porta fica aberta. Aí, vai. Dropa. Mais pra cima. Mais pra cima. Isso. Isso aí. Aí. Vou jogar. Três. Vai, vai, vai. Aí, ó. Boa, boa, boa. Não. Ai, merda, 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 merda. Tem que ser o azul, né? Não, ela vai... Ela vai dar por baixo ali, ó. Ai, 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 ai. Aaaaaaah. Eita, como suga, hein. Nú. Isso. É bem isso. Aí, sopra ela. Só pra ela. Não, suga não, suga não. Só pra ela. Sopra, sopra, sopra. Isso. Isso. Não vai não. Tem que deixar cair. Aí, sopra, sopra. Isso. Isso. Gente, eu acho que é por aí. Nú. Não é possível. Ó! AHHHHH! Sopra, 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 sopra. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. OH! Aqui, mas agora o amarelo, dropa, quando abaixar mais um pouquinho, cê dropa. Que isso? Aqui? Vai fazer BUM, BUM. Vai! Aeeeee! Nós somos perfeitas. A gente é muito gamer. A gente é total pro player gamer. É só pro gamer. Aí, ó. Ó, isso aí é? Indonésico. É o Chile. É o Chile. Chile. Ah, o iPhone 16. Gatilho pro Loco. Esse é bonitinho, esse na loja. O iPhone 16. É o Toad Phone. Muito bom. Próxima área, vambora. É a última. Ah, não. É pra lacrar isso aqui, hein? Nossa, é difícil. Quero todos. Ah, calma. Foi. Não foi. Gente, como é que eu vou fazer isso? Tem que passar por baixo aqui primeiro, depois por cima e... Tchuf! Nos ventiladores primeiro. Ventila. Tem que passar por cima. Tem que passar por cima. Aí, vai. Tem que passar aqui em mim, ó. Ah, entendi. Foi, 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 foi. Aí, aí, aí. Pronto. Nossa, que festa. Porque tá transparente. Não parece um caminho. Eu, aí. Muaau. Parecendo a Cadibi, né? Muaau, muaau. Muaau, muaau. Vai. Nossa, eu já tava ouvindo o app. Realmente, gente. Meu Deus. Que música. Verdinho. Acho que você tem que jogar ela ali na chave. Não é, eu não. Não sou eu. Nossa. Ai, perdão. Ai, eu vou botar o negócio aqui. Fica com um verde assim, ó. Assim? Isso, é. Porque aí, na hora que tudo bater, acho que ela vai bater ali. Ai. Batendo pra cima assim, ó. Ai, difícil, né, irmão? É. Aqui, aqui, aqui. Eu tô quebrando meu braço aqui, já. Ai, pera, gente. Pera. Vem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, dá um, dá um... Isso, dá um... Ai! Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Esse é muito difícil? Peraí. Esse não vai dar trabalho. É o 10, né, gente? Aí, ó. Aqui, ó. Aí, deixa... Escorrega pra lá. É, isso, boa. Não é? Aí, azulzinho. Pra que sofrer? Isso, boa! Não, não. Cê viu? Cê viu? Eu que quebrei meu punho. Quebrei. Mas o meu punho já é quebrado, né? Bicha. Ó, bola! Bola do Toad. A bola preta do Toad. Bola preta do Toad. Bola preta do Toad. Joga pra cima. Ai, gente. É difícil, é difícil. É igual o pibolim. Ó, bora. Isso aqui... Repolim, quantas são as coto externas? Agora vai, né? Não! Agora foi rapidinho. Mas e se ela passa e tranca? Peraí, imagino. Peraí, o Túlio tem que... O Túlio é amarelinho, não é? Eu sou rosa. Eu sou amarelo. Ah tá. Então o Lucas tem que jogar pra cima. Nossa. Ela vai voltar, não vai virar. Ó! Ah, que agonia, eu tô assim. Acelera. Vai. Isso. Vai. Ah, meu Deus. Gente, é só subir a bola agora. Foi, foi. Graças a Deus. Para lá em cima, gente. Isso. Deixa, deixa. Pera aí, pera aí. Agora só dá um tocão, só dá um tocão. Assim, ó. Pá, pá. Assim, ó. Vagabunda. Vai, dá um tocão. Pá, assim. Pá. Não de caímos, não. Joga, joga. Boa. Perfeitos, vocês foram perfeitos. Vocês foram perfeitos. Obrigado, Deus. Esse foi o segundo, né? Só tem mais um, gente. Me para de colocar nesse trem. Nossa, eu sou também, ó. Não pode cair, ó. Quero todos. Não ainda mexe. Achei guloso esse título. Eu quero todos. Já caiu, ai. É porque tem que esperar descer, ó. Mas desce, né? Como desce? Eita, como desce. O que eu faço com esse aqui? Você é amarelo? É. Não faço a menor das ideias. A gente tem que tacar ali em cima. Ó, isso. Aí, ó. Não, não. Segura, segura. Isso, isso, isso. Só que dá um toquinho. Ah, não. Aí tem que jogar pro outro lado, ó. É, agora vai caminhando. Com calma e parcimônia. Vai, isso. Isso, isso. Uau. Agora eu faço assim. Como é que eu jogo, gente? Tá funcionando, gente. Vai! Ah, tá. Se jogar pra bateria, eu jogar pra cima. Nossa! Ui, calma, calma, pô. Ah, não, eu não vou mais falar. Ah, que já tava... É. Então, já joguei. Eu faço assim, né? Segura... Segura ele aí, segura ele aí. Não deixa... Pera aí, não. Deixa. É, não deixa. Isso. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Acho que eu não devia ter mexido, né? Devia ter deixado ela. Não sei, essa bolinha, ela é tão... Ela é leve. Não entendi a densidade dela. Também não. Vai! Com parcimônia. Quem não sabe, parcimônia é calma. Ai, vai, vai. Ah, ah, ah! Foi! Uuuuh! Segura, segura, gente. Segura. Tem que ficar pra cima. Desce o verde. Não, desce o verde. E vocês tem que soprar pra ela subir por ali e cair em cima do verde. É, eu jogo... Isso, isso, isso. Entendi. Pronto, aí vai descer. Não deixa ela cair, não. E agora? A gente faz o quê? Não sei. Tem que soprar. Vai! Ah, tá, perdão. Não vi. Amarelo. Cuidado, amarelo. Amarelo. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ó, pronto. Tem que jogar o vermelho pra passar por cima da casinha. Não! Ah, não! Ah, Jesus. Uuuuh! Ah! Bom demais. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Esse aqui é babado. Esse aqui é babado. Ó, 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 ó. Arrasou, arrasou. Aê! Não! Foi, foi. Foi, foi. Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Não, eu tenho que descobrir junto. Ó, segura ela aí, ô, Lucas. Ok. Assim, né? Só segura, e aí depois você vai fazer assim. Jogar pro vermelho. É, jogar pro vermelho. Segura ela aí, por enquanto. Isso. E aí você vai fazer assim, pra jogar ela pro vermelho. Isso! 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 Agora vai voltar tudo pra gente. Se ela cair, tranca de novo. Não vai... Acho que não, não. Acho que... Ó, destrancar uma ouveja, destranca pra sempre. Eu acho. A tênis espera. Eu acho. Agora eu jogo... Deixa cair, irmã! Deixa cair! Dá um pouquinho. Um pouquinho. Ai... Não trancou, né? Não. Tá. Então tá bom. Agora não. Você tem que dar um... É, eu acho que... Eu acho melhor. Tipo assim, o Lucas jogar pro vermelho e do vermelho cair assim, ó. Ou ficar assim. Ah, é por cima, por cima! Entendeu? Segura assim... Ó, segura ela aí. Abaixa um pouquinho, não. Aí, na hora que... Ele vai jogar pra você, Túlio. Espera esse negócio subir mais, esse aqui. É. Vai. Isso. Isso aí, ó. Ó, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Eu sou o estrategista. Entendeu? Eu olho e falo que tem que ser feio. O que tem que você vai fazer aqui no final aí? Todd, eu odeio as suas bolas. Gente, tem que criar um... Um Mário. Não vai, né? Porque o Mário não é amarelo. Tem que criar um Mário. A chave de novo. Já vi queijenta. Eu odeio. Ooooooooooo. Ooooooooooo. Dados de moedas. Eba. Temos todos concluídos. E a Nintendo não vai... Eu odeio. Indenizar a gente, não. Porque essa é... Danos morais, né? Danos psicológicos, né? Concluo todas as áreas. Isso aí, meus amores. Gostaram desse insulto que começou? Tranquilo. Foi tranquilo, foi tranquilo. E terminou na pior maneira. A gente terminou na pior maneira. Primeiro, ai que bonitinho. Isso aqui é comida. Ritmo. Olha lá, olha o tolete de cenoura. É, depois... Tolete em outro lugar. Não sei se olha. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Bonitão. Até chave que gosto de queijo. Parabéns! Parabéns! Nós tivemos um parabéns. Obrigado, Toad. É o mínimo que você deveria fazer, é agradecer a gente mesmo. Ah, lindo, gente. Se vocês estão curtindo essas gameplays de Mario Party Jambori, não esquece de deixar o like muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. Beijos, obrigado. E a gente se encontra em uma próxima gameplay. Eu fui!